Olá, está começando mais um quadro Respirando Saúde com o Centro Clínico Vitória e o assunto hoje é dermatologia. Estamos recebendo aqui no estúdio do Tela 20, Ana Paula Barreto Garcia, que está fazendo os atendimentos dermatológicos lá no Centro Clínico Vitória e veio aqui nos chamar a atenção para um assunto muito importante. A gente vai falar aí do fator proteção mesmo nesses períodos, né? Ana Paula, que a gente está em casa e que a gente precisa sim também ter esse cuidado aí por vários fatores. Vamos explicar? Vamos lá então, Cheyenne. É o seguinte, com a questão do isolamento social, as pessoas têm ficado mais em casa e eu tenho visto assim muito meus pacientes falarem que não estão aderindo ao uso do protetor solar por não estarem saindo na rua. Mas o importante é a gente usar todo dia, mesmo se a gente fica só em casa, só no escritório, pelo fato da luz visível, essas mesmas que a gente tem nos dispositivos eletrônicos, né? A luz que a gente tem em casa, podem ativar algumas doenças, né? Muitas delas são chamadas de fotodermatoses. Então, eu sempre faço esse pedido para os meus pacientes utilizarem no dia a dia e principalmente reaplicar três vezes ao dia. Isso é uma questão bem bacana da gente explicar porque geralmente a pessoa associa a proteção solar ao sol, né? Então, quer dizer que mesmo se eu ficar dentro de casa o dia inteiro, preciso estar ali com o protetor solar porque a luz de dentro da minha casa vai fazer a diferença. Também, ela vai fazer a diferença e não só isso, né? A nossa radiação solar, ela atravessa muitas vezes janelas, né? Elas podem entrar de outra maneira. Às vezes a pessoa vai ficar em casa, mas vai ali estender uma roupa, né? E isso faz uma diferença ao longo da vida, né? O que a gente chama de a radiação acumulada ao longo da vida que aumenta as chances de a gente desenvolver um câncer de pele, né? Ou ter outras doenças que não chegam a ser câncer, mas prejudicam com a questão da exposição solar ao longo da vida, né? E tem até aqueles casos, né, pessoal, onde a gente fala assim Poxa, mas eu passo protetor solar sempre que eu saio na rua, por que eu tenho a pele manchada? É por causa disso? Sim, exatamente. O famoso melasma, né? Que é uma doença que acontece, acomete muito mulheres, né? É uma questão muito comum no consultório. Ocorre muitas vezes por causa disso. Porque a paciente, ela não tem essa aderência importante do protetor solar, mesmo em locais fechados, né? Isso ativa a pigmentação da pele e faz com que as mulheres fiquem com a pele mais manchada. Mulheres e homens, né? É muito comum. Em caso de mulheres, tem também aí o fator da maquiagem, né? Ana Paula, o que a gente pode falar aí em relação a isso? Passa primeiro o protetor, depois a maquiagem? Passa maquiagem com protetor própria? Qual é a situação mais indicada? Ah, uma boa pergunta. Então, eu sempre recomendo, se a paciente gosta de passar uma maquiagem, hoje em dia existem protetores com cor, né? Que dá um acabamento muito bom, né? Dá um aspecto sequinho de muita maquiagem. Fica excelente. Mas se a paciente prefere ainda um protetor sem cor, normalmente a gente recomenda, passa primeiro o protetor e depois a maquiagem. Tem que esperar um tempo certo aí pra que o protetor possa aderir na pele, fazer seu efeito e depois aplicar o produto da maquiagem? Não, o ideal é assim, aplicou o protetor, que a gente sempre pede pra aplicar uma quantidade suficiente, né? Existe um consenso de fotoproteção que ele fala sobre ser uma colher de chá pra região, principalmente de rosto, pescoço, orelhas, né? Então, é passar essa dose, esperar um pouquinho pra ser o suficiente pra te poder passar uma maquiagem em cima, né? E não ficar muito melecado, né? Como as pessoas dizem. Muito bem, além do fator da proteção que a gente tá abordando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre Botox, que é um dos queridinhos das mulheres aí. Vamos aproveitar, né? A Ana Paula que tá aqui pra nos explicar como é que tá a aplicação do Botox hoje em dia. Nós temos novidades, a gente sabe que vive mudando, né? Então, o que a gente pode levar pra mulherada lá, né? Em tempos de máscara, todo mundo tá precisando se expressar aí com os olhos. Como é que a gente faz o Botox? Então, esse momento agora, né? Que nos resta mostrar os olhos, né? A testa. O Botox, ele atua como um relaxante, né? Da musculatura. Ele paralisa por algum momento a musculatura e isso faz com que suavize um pouco a nossa expressão, principalmente aquelas rugas chamadas de rugas dinâmicas. Hoje em dia, a gente já não utiliza mais tanto produto como antigamente, que a gente dava aquele aspecto de face mais paralisada, né? Hoje a gente tenta fazer em alguns pontos que são mais estratégicos pra parecer uma coisa mais natural, né? E isso ajuda também, de certa maneira, a prevenir aquelas rugas mais marcadas ao longo da vida, né? Isso é uma boa coisa. A gente fica com a estratégia, exatamente. Falando em toques também, a gente vai falar que o Centro Clínico Vitória vai promover um dia lá, né? O Botox Day. Exatamente. Dia 6 de junho, nós vamos fazer o dia do Botox, né? Então, pra juntar todas as pacientes que têm interesse, vai ser feita uma avaliação e vamos fazer as aplicações lá no Centro Clínico Vitória. Muito bem. Eu vou pedir pros meninos colocarem aqui embaixo no GC, enquanto a gente faz essa entrevista, o dia, horário e endereço aí pras pacientes poderem procurar o Centro Clínico Vitória, porque eu sei que eles estão com promoções impertíveis de Botox, né? É verdade. Valores aí muito atrativos, inclusive já tô de olho em alguns logo de visito por lá, viu, doutora? Com certeza, vamos aguardar. E essas dicas, é claro, que a gente pode aproveitar aí diariamente sobre proteção. E aí